Falei pra você o que você tem que vender na sua horta comercial pra você ganhar dinheiro. Agora eu vou te falar o que você não pode vender na sua horta se você quer tornar ela lucrativa e ganhar dinheiro. Primeira coisa que eu já falei, você vai focar sempre nas hortaliças folhosas. Segundo, você evita de pegar produto de terceiro pra colocar na sua horta. Sabe por quê? Porque acontece se você ficar conhecido naquele ponto ali, todo mundo saber que você tem ali verdura fresca, hortaliça fresca. E aí, você tá lá na sua barraquinha lá vendendo lá na porta lá, e aí você começa a colocar um ovo, você começa a colocar um quiabo, você começa a colocar... Nada contra essas culturas, tá gente? Tô só explicando. Você começa a colocar outras culturas que não são aquelas que você planta, que você tem uma margem de 10, de 20, de 30% que seja. Bom, você pode começar a ter um alto giro, mas uma baixa lucratividade. Sabe por quê? Porque aquele produto que você planta, você chega a ter margem de 100, 200, 300%. Já aquele produto que você compra pra revender, não. Então, não revenda produtos de terceiro na sua horta. Foque em comercializar aqueles produtos que você produz aí na sua horta. Gostou dessa dica? Ou escreve aqui, ó. Começa a seguir a gente aqui, vai lá na bio do meu perfil, clica no link que tá lá, que eu preparei uma surpresa, um material pra você. Tamo junto.